Beckett me surpreendeu muito, eu não esperava nada desse filme O começo do filme já nos leva a partes históricas da Grécia Com um lindo cenário onde Beckett e sua namorada estão curtindo as férias e dando uma zoada assim Tirando uma onda muito louca no pessoal que tá por ali Em seguida, aparecem eles tomando um café e ficam sabendo do movimento Uma espécie de protesto que vai acontecer na praça em frente aonde eles estão hospedados Com medo de ficarem presos ali, pelo movimento ocupar toda a área, eles decidem mudar de hotel No caminho dessa transferência, acontece um acidente que desencadeia toda aquela louca conspiração Como vocês devem lembrar, né? Se vocês viram o filme e não viram Aqui em cima no card tem outro vídeo falando se vale ou não a pena assistir Beckett Então vai lá e depois volta aqui Até aqui não temos ação nenhuma, mas o filme conseguiu me prender pelas belas imagens E pela belíssima fotografia É tudo tão suave e bonito, vocês não acham? Bom, depois do acidente as coisas começam a se desenrolar de um modo bem rápido E não perde o ritmo até o final do filme É muito tenso, surpreende Pois eu achei que o filme perderia o ritmo alguma hora Na questão do suspense e na perseguição, né? Mas é imersivo de início ao fim O filme trabalha com uma ideia muito básica e quando é bem feita, como foi? Dá muito certo A da sobrevivência Só de ver alguém sofrendo, correndo risco de vida Nós, seres humanos, temos um instinto natural em torcer para que aquela pessoa sobreviva E Beckett passa por situações insanas Ele sai de uma e vai pra outra muito rápido Não é só o acontecimento e ele fica meia hora com vários cortes de cena Até que ocorra uma perseguição Não, não é São várias situações com vários encontros perigosos Então o filme nos pega na mão e leva-nos para passear numa intrigante perseguição pela lindíssima Grécia Comparando com outro filme recém-lançado pela Netflix de sobrevivência Que leva o nome de Ross Creek Ou em português, Águas que Corroem E diferente de Beckett Foi bem morno Mediano no máximo Tem poucos momentos bons Até tem bons atores Mas o ritmo do filme é muito ruim Depois que a protagonista começa a fuga e os vilões a perseguição É só sofrimento no mato e nada mais Não há grandes cenas de tensão, corridas loucas, trazendo cenas que te prendem E te façam torcer loucamente para que aquilo acabe Ao contrário de Beckett Que não tem só uma cena dessas, mas várias Paisagens belíssimas John David com uma interpretação de altíssimo nível Os outros atores também na medida do que os personagens deles puderam apresentar Um filme de sobrevivência não precisa mais do que conseguir impregnar Uma atmosfera de desespero, sofrimento e busca pela sobrevivência Para ser um bom filme Mas se quiser ser um filme diferenciado E estar entre as prateleiras mais altas de todos os tempos Precisa entregar também uma história com grandes diálogos Acontecimentos E consequentemente, grandes reflexões A meu ver, Beckett ficou num nível muito baixo nesse quesito O filme expõe uma conspiração que envolve um sequestro envolvendo policiais E em certo momento é falado que é um grupo de esquerda Também é envolvido em outro momento, um grupo de direita Em outro ainda, dívidas com a máfia A parte da conspiração ficou totalmente obscura Não se sabe o que realmente estava acontecendo ali O que aconteceu, não é? Então o filme perdeu a oportunidade de ser um filme muito, mas muito melhor do que já foi Foi um bom filme, mas poderia ter sido muito maior Tinha tudo meio que pronto, a base inteira Bastava explorar um pouco mais o que estava se passando por trás de toda essa loucura Infelizmente, nada disso foi explorado Mesmo assim, se você está aqui no vídeo e não assistiu Beckett Assista, pois em comparação a tudo que vem sendo lançado nos últimos meses É sim um filme que se destaca Inscrevam-se no canal ainda é cedo É postado sete ou mais vídeos por semana sobre filmes, séries e animes E aí E aí